Silvana fica enciumada ao ver Cristóvão conversando e rindo com Verônica na empresa. Ela pergunta que intimidade é essa entre Cristóvão e Verônica. Flávio vai atrás de Fátima e devolve para ela o dinheiro que pegou emprestado com a mulher. Flávio dá um beijo em Fátima, que fica confusa porque ela não quer sofrer e se apaixonar de novo. Flávio diz que vai viajar e vai para o sul atrás de trabalho. Fátima diz que logo agora que eles estavam ficando amigos. Fabiana apresenta para as alunas o novo professor do colégio, Tom, que dará aula de teatro. O professor aparece caracterizado como palhaço e assusta Fabiana ao estourar um balão que havia dado para ela. Todas as crianças se divertem com as brincadeiras do Tom, inclusive Cecília que aparece durante a aula para chamar Dulce Maria para conversar. Bárbara fala que ainda bem que a Dulce foi, pois ela já não aguentava mais olhar na cara da Dulce. Bárbara e Fabiana fazem careta uma para a outra. Tia Perucas leva os lanches para o trabalho de Dulce que a irmã Cecília pediu. A mulher aproveita para pedir permissão da Madre Superiora para que a Dulce Maria possa ir até a casa de Inácio de noite para ver a estreia do comercial. As crianças adoram a primeira aula e Fabiana diz para a Madre que ele foi muito bem. As crianças fazem a apresentação de seus trabalhos sobre desperdício. Nicole diz para Aide que quando se casar com Gustavo vai por a Dulce em um internato e vai queimar todas as fotos da Tereza, além de mandar embora a Franciele. Flávio diz para Aide que já se livrou de Fátima, pagou a dívida que beijou ela, mesmo achando se tratar de uma mulher cafona. Aide responde que o filho fez bem e que agora o Gustavo que irá salvar a vida econômica deles. Silvana implica cada vez mais com Verônica, por ciúme da relação entre ela e Cristóvão. Rosana grava um vídeo com Juju para mostrar como fazer exercícios ao limpar a casa. A coluna da mulher trava durante a filmagem e o médico André é chamado. Miguel chega na casa dos tios e chama a atenção pela timidez. Miguel conta para Zé e Zeca que adoram música e que nunca ficou em um lugar tão bonito antes. Zeca fica muito contente e diz que ele também gosta de cantar. Gustavo chega no escritório e pede para que Verônica compre passagens para ele, Cristóvão e para ela, para eles irem em uma reunião importante. Silvana fica enciumada porque ela mal chegou e já vai viajar com o chefe. Termina a apresentação das alunas. Bárbara reclama que a Dulce atrapalhou a apresentação do grupo dela. Dulce diz que não fez nada disso e que a Juju não quis se apresentar por vontade própria. Gustavo está muito empolgado com o comercial da Dulce Maria, que vai passar na televisão ao lado da Nicole. Miguel janta com a sua nova família e começa a se acostumar com a sua nova casa. Irmã Cecília conta para as alunas que o sobrinho da Diana vai morar com eles. Fabiana combina com Diana que vai assistir o comercial junto com a Dulce e a irmã Cecília na casa da Diana. Nicole diz que Flávio é um inútil porque não tem emprego. Ele parece que ficou bastante incomodado com o comentário da Nicole. Um minho instrumento. Um minho instrumento. Um minho instrumento. Ucajetade. Um minho instrumento. Um minho pintado.